Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para o pessoal de casa. Olha, Fabiano, uma criança de 3 anos foi entregue por engano a um desconhecido na saída de uma creche em Aracatuba. O caso aconteceu ontem à tarde. Olha só, Fabiano, imagina o desespero dos familiares aí dessa criança. Segundo informações da própria prefeitura, um homem já conhecido ali pelos funcionários da escola municipal Camila Tomazinski, ele se identificou como sendo o tio do menino. E olha só que coincidência, a criança que tem o mesmo nome do sobrinho foi entregue a ele. A confusão só foi descoberta quando um familiar do menino chegou na creche para buscar a criança e foi informado que o menino já havia sido entregue ao responsável. A guarda municipal foi acionada para checar as imagens de câmeras de segurança da própria escola e de estabelecimentos vizinhos. Os agentes conseguiram identificar o homem e encontraram o menino que estava na casa do suspeito, Fabiano. A prefeitura de Aracatuba informou que a Secretaria de Educação vai verificar a falha e apurar o ocorrido. E por meio de nota, a Secretaria de Educação disse que uma equipe de supervisores vai verificar a rotina escolar para identificar fragilidades e reorganizar a rotina, além de apurar responsabilidades do caso. Fabiano. Que aflição dos pais, né? Que aflição dos pais em chegar lá para buscar a criança e a criança não está. Ah, já levaram, mas quem levou? Não pode, isso é um erro gravíssimo. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A criança tem que ser retirada por pessoas que estão autorizadas. E os funcionários precisam ter essa consciência. Valeu, Isa. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Agora 4h59.